O novinha não duvida se eu te pegar, nóis te arrepentem Cê ta cedo, cê ta cedo Sou bombom de terra úmida, faço o seu rudiota, vou te plantar na mandioca Planta na mandioca, vou te plantar na mandioca O carnaval se passou e ela se viciou Vou te plantar na mandioca, planta na mandioca Joga, joga, ô cuzinho, joga, joga, ô cuzão Sarração espiru que endereca Brota brota giô Jamassa é Brota brota giô Jamassa é Con eia novinha no banheiro é o seguinte Pega a visão com professor Caio fica de 4 com a mão na parede tem que ita molhada pra penetração São chuveiro, chuveiro ir no botão Só chuveiro, chuveiro ir no botão Só refeiro, chuveiro ir no botão Ela reganha eu pego impulso e dor Só se verim, se verim no botão Ela reganha, eu pego em pulse e dou Só se verim no botão DJ Bita, DJ Dan Esses cara eu sou fã E todo fã do oficial Esse canal é viciado, mas tem pelo de craco Esses cara eu sou fã Obrigado